É isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada aqui na TV Pardal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, dá uma olhada no local que a gente está hoje. Área rural de Cascavel, no Paraná. E aqui na frente, uma casinha antiga e abandonada. Vou chegar lá e mostrar para vocês e contar a história aqui do local. Olha só quem está aqui comigo hoje. E aí pessoal? Luciano? Estamos juntos aí. E aí Luciano? Estamos juntos aí. Beleza? Faz que lugar, hein? É, lugar. Aqui é? Isolado no meio do nada, hein? É, dá para ver, não tem nada. Andamos acho que uns 5, 6 quilômetros por aí. Mais ou menos no meio dessa... Antes era plantação de trigo aqui, aí arrancaram, né? E a casinha estava solitária. Está lá. É isso aí. Então pessoal, já se inscreva aí, você que não é inscrito, comenta, compartilhe o vídeo e deixe o like, hein? O like aí ajuda bastante. Pessoal, esse local aqui é a história. Aqui é a seguinte. Aqui morava uma família aí e o marido, ele era tratorista aqui no local e nas plantações aqui, isso aconteceu há 10 anos atrás. Aqui nas plantações, vocês podem ver, ali passa uma rede elétrica. E quando esse marido, ele saiu com o trator para poder passar veneno aqui na plantação e ele acabou erguendo os braços aí da máquina que passa veneno e a máquina pegou na rede elétrica, dando uma descarga elétrica aí. Hora que bateu a descarga, o pneu do trator explode, né? E aí, em vez do tratorista ficar dentro do trator, ele desceu. E aí, a hora que desce, a hora que coloca os pés no chão, aí recebe, pessoal, a descarga elétrica. E aí, ele acabou falecendo. Essa é a história aqui desse local. Ele era funcionário aqui na época, né? E aí, agora, o local está assim, ó. Já abandonado. E é uma casona boa, a gente vê, ó. Vamos chegar lá para a gente mostrá-la por dentro aí. Dá uma olhada para vocês verem o local. Já fizeram o plantio de soja, ó. E olha só a casa. Uma casa muito interessante, pessoal. Veja bem, ó. Olha só. Os vidros estão bem quebrados, ó. Tá fechado. Deixa eu ver se... Se o lado de cá está aberto. Deixa eu voltar para cá, pessoal. Para a gente ver aquela porta da sala lá. Vamos ver se vai dar para entrar, né? Olha só. Olha só. Olha só a casa, pessoal. Que morava aí o funcionário. Espera aí, deixa eu colocar o meu equipamento aqui. E aí eu vou entrar por ali e já pego. Prontinho. Deixa eu mostrar para vocês essa casa. Olha só. Uma casa aí bonita, né, pessoal? Uma casa... Olha só as... As cerâmicas. Balcão de vinho embutido. E agora deixa eu mostrar esse lado aqui, ó. Ó o banheiro. E aqui, nesse quarto, dois ovos de urubu, pessoal, ó. Olha só como é que é os ovos de urubu. Para quem me assiste aí há mais tempo, vai lembrar que eu contei uma história uma vez aí de uma criança aí que comeu dois ovos de urubu e acabou falecendo, né? Acabou sendo contaminado aí por alguma bactéria. E é isso aí, pessoal. A gente vê que é uma casa aí, uma casa boa, em laje, né, ó. Mas que tem aí essa triste história, né? Mais uma história aí que o povo conta e eu conto para vocês. Deixa aí o seu comentário. Compartilhe o vídeo, se possível. E se inscreva, você que não é inscrito, aqui na TV Pardal. E agora vamos sair aqui do local, hein? E é isso aí. Pessoal, então a casa não tem muito o que mostrar, né? Como falei para vocês, ali passa a rede elétrica que aconteceu aí a fatalidade. Vou finalizando mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! É isso aí, pessoal. Mais um local antigo, abandonado aí para vocês que me seguem aqui na TV Pardal. Pessoal, dá uma olhada aqui, casarão que eu estou aqui, ó. Aqui a varanda. Vamos entrar em mais uma casa. Mais uma casa antiga, abandonada. E tem histórias, pessoal, tem histórias, se você quiser saber a história dessa casa na íntegra, o vídeo já está disponível na TV Pardal, no YouTube e também na página aí do Facebook. Você que está me seguindo pelo TikTok, Kawaii e Instagram, o meu muito obrigado e continuem sempre ligadinhos aqui na TV Pardal. Realmente uma casa muito grande. Um local fantástico. Infelizmente com uma das histórias mais tristes que eu já contei para vocês aqui na TV Pardal. Corre lá, página do Facebook e canal do YouTube, TV Pardal, para você assistir na íntegra. Olha só, pessoal, mais uma casa antiga aqui, ó. Mais uma casa abandonada. Dá uma olhada que casarão, pessoal. Deixa eu entrar aqui e vou mostrar para vocês essa casa. Realmente uma casa muito grande. Vamos dar uma olhada. Olha só o tamanho desse casarão. Pessoal, fiz um vídeo completo aqui desse local. Contei a história. E o vídeo já está disponível lá no YouTube e também na página do Facebook, a TV Pardal. Aqui é uma prévia aí que a gente sempre filma aí para vocês. Pessoal que me segue pelas outras redes aí, pelo Instagram, que me segue também pelo TikTok Kawai. Quero agradecer a audiência aí de cada um. E lembrando, se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra, é só seguir a TV Pardal do YouTube. Lá postamos aí às 7h15 da noite, todos os dias, vídeos novos com histórias do local. Histórias que o povo conta. Olha só, pessoal, mais um local antigo, abandonado, com mais uma história que o povo conta. O vídeo completo desse local já está disponível aí na TV Pardal no YouTube e também lá na página do Facebook. E para você que está me seguindo aqui pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Kawai, quero deixar um agradecimento. Um abraço a cada um de vocês que me acompanha, que me segue. A TV Pardal está em todas as plataformas aí, postando vídeos todos os dias. E a história desse local, uma história triste, que foi contada na íntegra para vocês. Entra lá para você saber a história aqui desse local. E olha só esses sofás. Pessoal, o local aqui, infestado de ratos, está um cheiro tão forte de urina de rato aqui dentro. Olha só isso aqui, fezes de rato. Local lotado de rato. Eu nunca vi tanto rato num local desses. Essa TV Pardal está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal. Lá tem os caras que é chamado de louco, tem um baiano, o ranca-tupo, veja o que ele falou. Ele garante que diz que viu o saci, no bisome, esse curi e até diz com voador. O seu hipótese está atravessando fronteiras, não está de brincadeira, essa TV Pardal.